Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cabra de Mês do Brasil, tô trazendo mais um vlog pra vocês, isso mesmo galera, tô trazendo mais um vlogzinho pra gente trocar uma ideia, só lembrando daquele Ultra Mega Power, basta inscrito super foda, acho que vai ficar aquele like no começo do vídeo pra fartar se você não é inscrito galera, se inscreve se é inscrito, compartilha, curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal e vamos que vamos aqui para, vamos trocar uma ideia aqui nesse vlog com vocês galera, então vamos falar algumas coisas nesse vlog, mas primeiramente eu peço perdão novamente pela imagem, eu ainda não consegui achar uma configuração legal galera, pra fazer esse tipo de vlog com esse pano de fundo e tal, ainda ficam algumas coisas verdes aqui, vocês podem ver, mas com o decorrer do tempo eu vou organizando isso melhor, beleza? Então já vamos falar, vamos direto pro assunto principal, sim galera, está oficialmente aberto as inscrições pra terceira temporada do Duelo dos Escritos, isso mesmo, oficialmente aberto galera, só que vai funcionar assim, enfim, como eu já falei pra vocês no último vlog, só vai valer time galera, time clássico, do Inazuma clássico, não vale da Gol galera, não vai ter time da Gol, então só vale os times clássicos como eu já falei da outra vez, e sim galera, os dois times do filme vai valer, tanto o Dark Angel, quanto o time Ogre, os dois vão valer sim galera, beleza? Tanto o time Ogre, quanto os Dark Angel, vai sim valer, não vai valer galera, Inazuma legende, não vai valer, porque Inazuma legende galera, eles já estão em um adulto, já faz parte da Gol, então não vai valer, senão fica meio que desbalanceado também, mas todos o resto vai valer dos clássicos, beleza? E deixa eu ver, jogadores clássicos que tem técnicas que usam na saga Gol, vale, porque jogadores clássicos, as técnicas deles vai estar lá, por exemplo, o Endo com a sua corporação lá, vai valer sim, porque ele é um jogador clássico, entendeu? Agora não vai ter jogadores da Gol, beleza? Então essa é a primeira novidade, e sim, tá aberto galera, deixa aqui nos comentários desse vídeo aqui, só vai valer galera, os times que tiver nesse comentário, nesse vídeo aqui, nos comentários desse vídeo, beleza? Por que? Porque eu vou pegar esse vídeo aqui, vou fazer um sorteio ao vivo pra vocês de todos os times que vai participar, então se tiver, se vocês mandarem em outros vídeos, não vai valer, porque eu não vou conseguir achar o time de vocês, então tem que ser nesse vídeo aqui. Então galera, enche esse vídeo de like pra ajudar galera, tem um botãozinho aí perto da onde tá, inscreva-se, compartilhar, compartilha todos os vídeos do canal, que a gente vai conversar mais pra frente um pouquinho sobre isso também, que é muito importante, beleza? Então sim, só vai valer time da Gol, não, só vai valer time clássico, não vai valer time da Gol, as inscrições pra terceira temporada estão abertas, e eu só vou contar os times galera, que tiver nesse vídeo daqui, nos comentários desse vídeo, se vocês colocarem em outros vídeos não vai valer, beleza? Pra ficar uma coisa mais organizada, outra coisa também, quando vocês mandarem os times, mandem os times tudo em um comentário só galera, evitem de ficar mandando, por exemplo, um comentário, o nome do time é tal, no outro comentário, defesa tal, no outro comentário, não galera, coloca um comentário só com toda a descrição do time de vocês, como eu falei, vocês podem escolher ou o time completo, só mudando o nome, ou vocês podem montar os jogadores da forma que vocês quiserem, como nas outras temporadas. Por exemplo, se vocês quiserem mandar um time completo, vocês pegam por exemplo, a Zeus, aí vocês pegam o time completo da Zeus e só mudam o nome, em vez de Zeus vocês colocam outro nome, se vocês quiserem, por exemplo, o Pequenos Gigantos, você pega o time completo e só muda o nome, pra diferenciar, ok? E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa referente a terceira temporada, ah, lembrei, o campeão dessa temporada já está em vaga garantida na terceira temporada galera, então o campeão, quem for o campeão dessa segunda temporada, automaticamente já está classificado pra terceira temporada também, é claro, não vai estar na final nem semifinal nem nada, só vai estar classificado, na fase de grupo, entendeu? Vai participar da fase de grupo como sempre, aí se você, o campeão, se quiser, vai ter que modificar o time, o seu time está classificado, você só vai mudar os jogadores, vai tirar os jogadores da gol, vai mudar o time do jeito que você quer, mas o time que, o inscrito que for campeão, não é nenhum time, né? O inscrito que for campeão nessa segunda temporada, automaticamente está classificado pra participar da terceira temporada, ok? E, finalmente, eu estava muito em dúvida galera, o que eu dava pra o campeão dessa segunda temporada, eu, galera, eu estava pensando demais, e finalmente eu cheguei a uma conclusão do que eu vou dar pra o campeão, finalmente eu achei uma, eu cheguei a uma conclusão. Então, eu vou dar pra o campeão dessa segunda temporada, galera, uma camiseta do Inazuma, uma camiseta muito top, ela vai aparecer agora. Essa é a camiseta que o campeão da segunda temporada vai ganhar no tamanho M, galera, tamanho O, eu coloquei, não quis nem G, nem P, peguei o tamanho M pra ficar na média pra todo mundo, independente do que ganhar ou não, vai ser no tamanho M. E ela está muito bonita e ilustrativa, vocês podem ver, tem o símbolo, tem os jogadores lá na camisa e tal, eu já encomendei a camisa, a camisa está pra chegar semana que vem, mais ou menos, aí eu já vou, né? Aí já vai ser o, vai ser, esse vai ser a premiação do campeão dessa segunda temporada. E, como vocês podem ver, galera, nesse sábado aqui não está tendo a final do duelo dos inscritos, porque eu estou trazendo esse vlog especial pra informar pra vocês sobre, né, sobre a terceira temporada e sobre mais algumas coisas que eu vou conversar. Então, nesse sábado não vai ter a grande final, a grande final vai ser o próximo sábado, que vai ser muito legal, galera. Aguardem, né, espero que seja um jogão, na verdade vai ser um jogão, não tem como não ser, né, galera? Porque vocês sabem, né, vai ser, só lembrando, os dois times que estão na final, é o Força Imperial do Vitor Games e também o Zero Eleven do Alexandre Machado. Esses dois times vão travar um duelo muito top nessa final, galera. Então, um dos dois vai ganhar essa camiseta, que é o grande prêmio aí, galera. Eu não tenho muitas condições de dar uma coisa melhor, então, camiseta vai estar legal, pano bem legal, garanto pra vocês. Então, esse era o recadinho que eu queria dar da terceira temporada, mas fiquem aí, galera, porque tem muitas coisas vindo por aí. Vou dar algumas novidades aqui pra vocês. Antes dessas novidades, vamos falar um pouquinho sobre aqueles vlogs que eu falei pra vocês, que eu ia falar de animes, de filme e tal. Vai ter, relate. Eu só tô tentando me estruturar aqui, eu tenho que arrumar um tempinho pra isso. Eu também tenho que organizar, principalmente por causa dessas configurações aqui. Vocês veem que a imagem ainda não fica tão legal. Eu tô tentando, mas tá meio difícil, mas eu vou conseguir, beleza? Só tenho lá um pouquinho de calma. E vocês sabem também, galera, que eu tenho filhos, eu trabalho, então eu tenho que conciliar tudo isso aí. Entre a família, meu trabalho e ainda o tempo que me sobra eu gravo vídeo pra vocês. Não é fácil, galera. Não é fácil de jeito algum. E falando nisso, a gente entra num outro assunto, que é sobre o YouTube, galera. E ultimamente o YouTube tá muito difícil de trabalhar aqui na plataforma. Tá desmonetizando. Não tá mandando notificações pros inscritos, galera. Tá difícil. A maioria dos inscritos não tá recebendo notificações de vídeos novos. Então tá bem complicado. A monetização reduzindo menos da metade. Por exemplo, se a gente ganhava um dólar a cada mil visualizações, a gente tá ganhando aqui cerca de cinquenta centavos, entendeu? Vamos dizer assim. Tá muito difícil mesmo se manter no YouTube. Então, galera, por isso eu peço, vou fazer um apelo pra vocês, peço de coração. Assistam todos os vídeos, galera. Independente se for de Inazuma, de Dragon Ball, Pokémon, Naruto, Cavaleiro dos Odíacos e o Guiô, galera. Então o importante é você estar assistindo todos os vídeos. Porque eu vejo que a maioria só assiste os vídeos do Inazuma. Poxa, é da hora, Inazuma. É o carro-chefe do canal. É o principal do canal. Mas tem os demais que eu faço com todo carinho e amor pra vocês. Porque se vocês não começam a assistir, compartilhar e dar link e dar like no vídeo, galera, infelizmente eu vou ter que tirar esses vídeos do canal. Vou ter que parar de postar. Por quê? Porque o YouTube mandou um e-mail pra mim avisando que pra o canal se manter de uma forma legal, todos os vídeos, independente do conteúdo do jogo que for, tem que estar numa média. Então se, por exemplo, Inazuma tem uma visualização legal, só que os outros não tem. Os outros não chegam nem a mil visualizações por vídeo, galera. Então isso começa a prejudicar o canal. O YouTube falou que no mínimo, pra manter o canal mais ou menos, todos os jogos, todos os vídeos tem que ter no mínimo mil visualizações. Isso não tá acontecendo com os outros jogos. Inazuma bate isso daí. Legal. Só que os outros jogos não bate. Então peço a ajuda de vocês, galera. Entra lá, galera. Todos os vídeos que lançar, assiste pra dar aquela força. Deixa o like, é muito importante. Principalmente uma coisa muito importante também é compartilhar os vídeos, galera. Clica no botão pertinho aí de onde tá. Escreva-se, vai estar lá. Compartilhamento. Clica lá e escolhe Facebook, Twitter, WhatsApp, o que vocês quiserem, galera. E compartilha pra dar força pro canal. Também vocês podem pegar o link do canal, copiar o link e colar no Facebook, no grupo do WhatsApp de vocês, no Twitter, pra dar aquela força. Ajuda bastante, beleza? Eu peço de coração, vamos tentar fazer isso aí pra mim não ter que tirar os outros jogos do canal, galera. Porque eu amo fazer isso pra vocês, galera. Então eu só queria esse retorno de vocês. Assistam todos os vídeos, independente do jogo. Não só do Inazuma, galera. Dos Cavaleiros, do Yu-Gi-Oh, do Dragon Ball, do Pokémon. O que lançar, assistam pra dar aquela força pro canal. Se vocês curtem o canal, se vocês querem apoiar o canal de coração, galera. Então eu peço pra vocês fazer isso, beleza? Então vamos para o próximo recado, que é algumas novidades que vai ter agora no canal. Uma novidade... Galera, a primeira novidade é a página do Facebook. Eu sei que o canal tem uma página do Facebook, galera. Vocês têm muita gente lá, tá curtindo a página. Só que eu não tenho tempo pra poder estar acessando essa página, tal, tal. Então o que que eu fiz? Eu vou deixar, no momento que tá saindo esse vídeo, vai tá um recadinho lá na página do Facebook. Vai tá um recadinho, é... Um recadinho lá falando da nova página. Eu criei uma nova página, isso mesmo. Eu criei uma nova página pro canal. E nessa nova página, galera, eu espero que eu consiga ter mais interação com vocês. Consiga, né... É... Interagir um pouco mais. Então vai lá na página antiga, mas também vai tá na descrição desse vídeo. Vai tá escrito nova página do Facebook. E vai ter um link, é só clicar lá e curtir a página. Então, vamos tentar ter uma interação maior agora. É a nova página do Facebook. Na página antiga vai tá lá um link falando disso aí também, beleza? Falando disso aí também, da nova página do Facebook. E deixa eu ver o que eu ia falar mais pra vocês. É... Eu vou fazer de tudo pra interagir mais com vocês pelo Facebook também. Nisso já leva a outra coisa. Eu também criei um Instagram pro canal, galera. Vocês pediram bastante pra eu criar um Instagram. E eu criei um Instagram pro canal. Então, o link também tá na descrição desse vídeo. Vai lá no Instagram. Curte que eu vou começar a postar bastante coisa no Instagram também. Que é um pouquinho mais fácil, né... De postar também. Eu vou começar a postar uma... Né... Foto... Trocar uma ideia com vocês pelo Instagram. Então vai funcionar assim. Assim que o Instagram e o Facebook... A página nova... A nova página do Facebook. Quando os dois baterem 2 mil curtidas, 2 mil inscritos, sei lá... Eu vou fazer um sorteio, beleza? Então assim que a página do Facebook bater 2 mil curtidas... Eu vou fazer um sorteio. E quando a página do Instagram bater 2 mil seguidores, né... Eu vou fazer um sorteio também, galera. Então... Vai lá, galera. Vai na nova página do Facebook. Tá o link na descrição. Vai no Instagram do canal. O link também vai tá na descrição. E vamos se curtir, se inscrever. Eu não sei como que fala nesses dois aí direito. Eu sei que no Facebook é curtir. No Instagram eu acho que é seguir, né... Então vai lá no e segue. Vamos bater 2 mil inscritos. Assim que quando ele chegar 2 mil seguidores... 2 mil curtidas... Eu vou fazer um sorteio pra vocês, galera. Então essa é a outra novidade. E... Não acabou não. Vocês estão pensando em que acabou? Não acabou não. Temos mais uma novidade. Vocês pediram demais, galera. Então eu tô atendendo o pedido de vocês. E criei um grupo do WhatsApp pro canal. Isso mesmo, galera. Eu criei um grupo do WhatsApp. Também vai tá na descrição desse vídeo. O link do grupo do WhatsApp. Espero que vocês gostem, galera. Vai tá bem legal mesmo. A gente vai poder ter uma interação maior. Vai trocar uma ideia. Tem umas regrinhas no grupo. Não é qualquer coisa que pode tá postando. Qualquer coisa que pode tá falando. Então assim quando vocês entram no grupo... Já vai ter um post lá, galera. Com a... Com as regras do grupo, beleza? Então é uma forma a mais da gente trocar uma ideia. Da gente se divertir. Da gente trocar... Da gente interagir melhor, beleza? Então, galera. Vai ser da hora. O canal esse ano aqui vai tá bombando. Vai tá bombando. E isso aí leva pra mais uma... Mais uma... Mais um assunto que é... Galera, eu tô criando uma nova... Uma nova página do Face. Tô criando o Instagram. E tô criando o grupo do WhatsApp. Isso aí vocês sabem que eu não tenho muito tempo pra fazer isso. Então eu preciso de alguém que possa me ajudar a gerenciar tudo isso, galera. A colocar tudo em ordem. A me ajudar mesmo. Então eu vou precisar de moderadores pra tudo isso, galera. Vou precisar de um ou dois moderadores pro Facebook. E um ou dois moderadores pro grupo do WhatsApp. No Instagram não vai precisar. Mas no WhatsApp e no Facebook eu vou precisar. Então eu gostaria da força de vocês. Principalmente esses inscritos que tão sempre apoiando. Sempre conversando. Tão sempre no canal aí ajudando. Por exemplo... Vou dar um exemplo aí de... Poxa, tem bastante inscrito que pergunta alguma coisa. Às vezes eu não tenho tempo. Eu não vejo na hora. E não consigo responder. Se tem sempre o... Por exemplo, o Alexandre Machado. Ele tá sempre ajudando. Alguém pergunta. Ele sempre coloca o link lá de alguma coisa. Sempre tá dando apoio. Meu parceiro, isso é um convite pra você. Se você quiser ser um dos moderadores. Tanto da página do Facebook. Quanto do grupo do WhatsApp. Entre em contato comigo pra nós trocarmos uma ideia. Beleza? Eu tô precisando de moderadores de inscritos. Que tão sempre no canal, galera. Que tão sempre ajudando com os outros inscritos. Com dúvidas e tal. Porque não vai dar pra me gerenciar sozinho. Então eu vou precisar de alguns moderadores. Não precisa ser dois ou um. Pode ser três. Três pro Facebook. Três pro... Pro WhatsApp. Do WhatsApp eu sei como inserir como moderador. Do Facebook eu já não sei direito. Eu tenho que pesquisar pra ver como que eu posso... Né? Adicionar alguém como moderador pra tá me ajudando. Se você souber, deixa nos comentários desse vídeo aí. Que já ajuda bastante também. Então, essa aqui é mais um recadinho que eu queria dar pra vocês. Deixa eu ver. Eu tô com uma toalhinha aqui na mão, galera. Que eu tô vendo algumas coisas que eu queria falar pra vocês, né? Então, outra coisa... Outra coisa que eu vou fazer agora nesse vídeo. Pra não ter conversa... Por exemplo, eu vi uns inscritos falando... Pô, o cara só escolhe o time de um pra jogar. Por isso que o outro time perde negativo, galera. Vocês viram que numa das semifinal eu escolhi um time... E o outro time ganhou e passou pra final. Então, não é bem assim. Então, pra evitar esse tipo de conversa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um papelzinho agora... Com o nome do... Da Alexandre Machado. E vou pegar o outro papelzinho com o nome do Vitor Gaines. Vou colocar no recipiente... E vou misturar. E o primeiro que eu pegar... Vai ser o time que eu vou jogar na final. Pra não ter conversa, beleza? Não ter discussão. Então, é isso que eu vou fazer, beleza? Então, eu vou pegar agora, beleza? Só um minuto. Então, galera, vamos fazer assim. Vai ter dois papelzinhos. O papelzinho vermelho... O papelzinho vermelho é do Alexandre Machado. O papelzinho vermelho é do Alexandre Machado. O papelzinho azul é do Vitor Gaines, galera. Então, eu vou... Eu vou colocar os dois aqui, ó. Eu vou dobrar os dois e vou colocar no recipiente. O primeiro que eu pegar... Vai ser o que eu vou jogar, beleza? Na final. Então, ó. O do Vitor tá bem amassadinho. Vou colocar ali no recipiente. E agora vamos colocar o do Alexandre Machado, galera. Lembrando que o papel vermelho é do Alexandre Machado. E o papel azul é do Vitor Gaines, beleza? Então, tá bem dobradinho. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou fechar os olhos e vou embaralhar, beleza? Ó, pra vocês verem que eu não tô olhando. Vou olhar aqui pro lado. Vou embaralhar bem pra não ter conversa. E vamos lá. Vou pegar com os olhos fechados. Vou pegar um. Peguei. Pronto. Vamos ver qual que é o time que eu vou jogar na final, beleza? U. Vou jogar com o time do Vitor Gaines, galera. Peguei o papelzinho azul. Então, Vitor Gaines, o time que eu vou jogar contra o time do Alexandre Machado é o seu, beleza? Então, eu vou jogar com o seu time. Então, né? Pra ser algo bem justo. Pra ser algo justo para os dois jogadores, galera. Então, sortei o time do Vitor. Então, vou jogar com o time do Vitor. Então, galera. Só vamos dar uma repassada aqui em tudo que eu falei até agora. Eu falei sobre que as inscrições da terceira temporada estão aí abertas. Só vai valer os times que tiver aqui nesse vídeo aqui. Lembrando que precisa dar essa hashtag do canal, né, galera? As três hashtags. Eu vou deixar as três hashtags que você tem que colocar na descrição desse vídeo aqui. As três hashtags. Só vai valer time clássico. Jogadores clássicos, né? E time clássico. Até a FFI. Os Dark Angels e o time Ogre vai valer. E na Zuma Legende não vai valer. Deixa eu ver o que eu falei mais. Está aberto, galera, oficialmente. A segunda página do Facebook. Vamos chegar a 2 mil inscritos lá, que vai ter um sorteio quando bater 2 mil inscritos. O Instagram também do canal está aberto. Quando bater 2 mil seguidores, vamos ter um sorteio. Grupo do WhatsApp, galera, também já está valendo. O link de tudo isso que eu estou falando está na descrição do vídeo. Galera, curte os vídeos aí. Assiste todos os vídeos que eu postar para dar aquela força para o canal. Não está sendo fácil, galera. De coração, não é fácil. Vocês sabem que eu trabalho, vocês sabem que eu tenho filho. Tenho filhos, né? Eu tenho o Enzo e a Beatriz. São meus dois filhos. Tenho um casal. O Enzo tem 4 anos e meio e a Beatriz tem 1 ano e 3 meses. É difícil, galera. E o tempo que me sobra, eu trago com todo amor e carinho, galera. Os vídeos para vocês. Toda semana tem 3, 4 vídeos, galera, para vocês aí curtir. Não é fácil mesmo, galera, conciliar trabalho, família e o canal. Mas eu faço isso, galera, porque eu amo. Principalmente eu amo. Eu gosto de coração. E também, futuramente, a gente quer ter um retorno legal no YouTube. Então, para isso, eu preciso da força de vocês. E dependente do vídeo, galera, se for do Super Onze, do Inazuma, Cavaleiros, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! O que for, galera, assistam, curtam, dê um like e compartilhem, galera. Que vocês não sabem a força que vocês estão dando com isso, beleza? Então, já falei demais, né? Falei pra caramba. Deixem aí no comentário o que vocês acharam de tudo que eu falei. Se vocês tiverem alguma dica, alguma proposta, né? Para mim, assim, que melhora o canal. Se alguém de vocês que estiver assistindo o vídeo quiser patrocinar o canal de alguma forma, tiver loja, alguma coisa, quiser que eu fale da loja, entre em contato aí que a gente troca uma ideia para ver como é a melhor forma da gente fazer isso. E deixa eu ver também o que mais. No momento é só isso, galera. Deixa aí no comentário o que vocês acharam da premiação dessa segunda temporada aí da camiseta. Achei que a camiseta vai ficar bem legal, vai chegar semana que vem. E é isso aí. Então, vou encerrando por aqui. Muito obrigado por tudo, galera. Eu peço novamente perdão por não estar legal, não muito legal a imagem, né? O vídeo, porque ainda eu não sei configurar direito as coisas. Aos poucos eu vou fazendo isso daí. Mas é o que eu posso fazer, beleza? Então, vou encerrando por aqui. Muito obrigado por tudo. Vocês são demais, galera. Muito obrigado. São 23 mil inscritos, galera. São 23 mil inscritos, galera. Não custa nada a gente apoiar o canal, beleza? Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis. Fui.